Olá, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Nesse tutorial estou trazendo o Octopus versão 2.2.3, que não tem o bug da câmera pra direita ou esquerda. Os movimentos estão iguais para ambos os lados. Aquele bug do analógico e do clique, estão consertados nessa versão e também a câmera podemos colocar em várias partes da tela que não está tendo bug. O botão do clique testei do lado esquerdo e lado direito do personagem e não teve bug. A sense é um pouco alta mas podemos ajustar ao nosso gosto. Para meu ver essa versão do Octopus é a mais perfeita do momento. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto